É hora de falar de brilho, já que ele é uma grande tendência da coleção. Aqui na Colt, em Ribeirão Preto, no Boulevard, eu tô aqui com a Luciana pra trazer os brilhos que a Colt traz pra coleção. Gente, uma coleção brilhante, até que enfim as festas estão aí, a gente tá saindo, tem casamento, tem festa de 15, tem balada, tem boate, tem show, tem tudo de melhor e a Colt, claro, como sempre, na frente com os brilhos, com todo esse glamour incrível que nós duas já estamos usando, né? Com certeza. Eu escolhi esse rosa porque ele traz essa mescla de cores que faz um 3D. Faz um 3D, você não sabe muito bem se tá molhado, se tá brilhante. E aqui eu tô vendo que tem outros modelos, esse também lindíssimo. Gente, olha essa calça e de listra, com paetê, com hot pants embaixo, então as pernas ficam meio amostra, ela tem essa transparência que sensualiza tanto. A gente associa ela com esse top, que fica incrível. E aqui tem outra versão, que é na versão do vestido curto, maravilhoso também. Incrível também, aquele tubinho que pra todo mundo é necessário, que faz a balada, ele é incrível, né? Ai, eu não posso deixar de mostrar pra vocês esse outro modelo lindíssimo. Adoro, acho lindo, acho ousado. A coach traz toda essa sensualidade, né? Maravilhoso. Quer dizer, as festas vindo com tudo, voltando. Hora de comemorar, hora de ter um ano aí, cheio de coisas boas. Ano de brilhar? Hora de brilhar, olha esse paetê, que ele é todo feito de escamas. Que incrível, decotado, a coisa mais perfeita da vida. Bom, a gente tá vendo que tem muitos modelos. Aqui, por exemplo, a gente já tem um outro, que é um curto, com preto, fundo preto e o paetê em prata. Maravilhoso também. Maravilhoso e com uma manguinha longa agora pro inverno, que é tão perfeito, né? Gente, falou de brilho, falou de coach, tem que vir pra cá. A gente tá aqui na rua João Penteado, 740, quase esquina com a São José, esperando por você. Vem pra cá, segue a gente nas nossas redes sociais, segue ali no Insta, arroba coach Ribeirão. A gente tá esperando você. A gente tá esperando você.